A adaptação de currículos às recentes reformas do ensino médio e à base nacional comum no Brasil não é algo trivial. Debater mudanças, contradições e autonomia nos ensinos médio e técnico está no escopo das ações acadêmicas. Em setembro, professores e alunos se reuniram no Centro de Convenções com esse objetivo. O evento, organizado pelo Colégio Técnico de Campinas, o CUTUCA, integra a série Fóruns Permanentes. Pensar uma formação que não seja uma formação para repetição, reprodução, para uma mera obediência, por exemplo, ou disciplinamento, mas que a gente pense formas de empoderar os alunos, de promover a emancipação dos estudantes a partir dos conhecimentos e das práticas formativas. Então essa é a ideia de trabalhar autonomia nesses princípios. Nossas práticas estão voltadas para esse campo de um aluno que tenha uma construção cidadã, uma construção autônoma do seu percurso educacional. Então a gente tenta trazer para a sala de aula, discutir com os alunos, dialogar, promover práticas na sala de aula em que os alunos possam de alguma maneira construir um percurso acadêmico com autonomia. De acordo com especialistas, a associação entre conteúdos e práticas pedagógicas críticas deve ser ampliada, especialmente no ensino técnico. A pressão por resultados e meritocracia atinge alunos e professores. A formação é muito dinâmica, ela acontece naquele meio, naquele grupo, então ela não pode estar com tudo determinado por fora, de maneira heterônoma. Então o tema dessa mesa que era autonomia, na verdade, quando a gente está falando de autonomia, a gente está falando de um processo de decisão coletiva sobre isso, sobre o rumo da educação e, portanto, ele precisa ter uma plasticidade, não pode estar tudo já determinado por um resultado muito preciso. De fato, o ensino médio precisa ser alterado, a rigidez dos currículos era uma questão, mas ele tem sido colocado em curso, invertendo um pouco o significado da necessidade dessa mudança. Então, e a gente também está passando por um refluxo das últimas lutas, processos importantes como a ocupação das escolas, as greves dos professores, então está um momento muito difícil de colocar essa discussão. Mas sim, os alunos estão indo atrás, aqui em Campinas tiveram alguns momentos de reunião. Dias Cizan, diretora da Faculdade de Educação da Unicamp, comenta preocupações sobre recentes propostas do governo para o ensino médio. O primeiro deles é a centralidade na língua portuguesa e na matemática. As outras áreas do conhecimento científico, elas estão, não apagadas, mas assim, minimizadas dentro da base. Há uma centralidade mesmo na língua portuguesa e na matemática. Uma outra questão que também tem sido recorrente é com relação a possíveis itinerários formativos, os cinco itinerários que estão previstos na base, quer dizer, já estão previstos desde a reforma e que a base traz, em que os alunos ao final do ensino médio poderiam fazer suas escolhas, para qual itinerário percorrer. No entanto, a base não traz nenhum detalhamento sobre como esses itinerários se constituiriam e trabalham, na verdade, com uma ilusão da escolha do estudante, né? E daí até que essa mesa agora está trazendo isso também, quer dizer, dessa autonomia do estudante. Porque, na verdade, quem vai definir a oferta do itinerário é o sistema educativo. Então, os estudantes têm uma escolha limitada diante daquilo que está ofertado pelo sistema na escola mais próxima à sua casa. O pensamento crítico e a produção do conhecimento de forma livre compõem a reflexão sobre autonomia no ensino. Aqui no fórum, nós vimos diversos exemplos práticos sobre isso, vindos dos educadores e dos próprios alunos. Eu participei, então, do Conexão Cutuca, que é um projeto de produção jornalística. E ele está bastante envolvido com esse tema da autonomia. Então, era um grupo de alunos e a gente tinha toda a liberdade de, assim, com o apoio de professores, né? De escolher os temas que a gente tinha mais interesse e também envolvendo essa produção jornalística mesmo, essa responsabilidade e essa reflexão sobre parcialidade, sobre o que voz a gente quer levantar num texto. A gente chama de tecnologia livre quando, além da tecnologia em si, você tem acesso a como ela é construída. E, mais do que isso, além de você ter acesso a como ela é construída, ela possui licenças dos seus autores que estimulam que você aprenda mais sobre ela, que você modifique ela, que você melhore ela e, principalmente, estimula que você compartilhe o que você aprendeu, o que você melhorou com o resto da comunidade. A impressora nasceu proprietária, fechada, nos Estados Unidos, foi patenteada por uma empresa e, depois de 20 anos, essa patente perdeu a validade. Foi nesse momento que se criou a primeira impressora 3D livre, ou seja, onde a receita para você fazer ela, o código para você operar ela, isso foi publicado na rede ao mesmo tempo que a máquina foi inventada. Então, a gente disse que ela é um hardware livre por conta disso. E não só ela é publicada como você faz, como é estimulado para que você modifique e melhore e publique também o resultado disso. A autonomia dentro da ETEC Bento Quirino é imprescindível. O estudante já sabe, desde o primeiro ano, que em algum momento ele vai desenvolver um projeto e que ele vai ter que lançar a mão dos conhecimentos científicos que ele aprende, que ele adquire em sala de aula. E, a partir de então, ele vai ter que pensar como aquele conhecimento vai transformar a vida dele, transformar a sociedade na qual ele está inserido. O estudante fica das 7h30 às 16h na escola. E as disciplinas técnicas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. Então, é totalmente integrado. E as disciplinas técnicas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio. E as disciplinas, elas acontecem juntamente com as disciplinas do ensino médio.